Quer dar rolete, moto, ser fiel de envolvido Quer dar rolete, moto, gosta de correr perigo Você tem quantos anos, jovinha? Você tem quantos anos? Você tem quantos anos agora? Senta no meu revólver Senta no... Senta, vai! Senta no meu revólver 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 Olha um passinho da maloca Um passinho da maloca Olha um sim, olha um sim, olha um sim, olha um sim Quer dar rolete, moto, ser fiel de envolvido Quer dar rolete, moto, gosta de correr perigo Você tem quantos anos, jovinha? Você tem quantos anos? Senta no meu revólver Senta no meu revólver Senta no meu revólver A melhor banda do mundo